Bom dia, hoje nós chegamos aqui no Prato Griego, viemos almoçar. Bom dia, hoje nós chegamos aqui no Prato Griego. Bom dia, hoje nós chegamos aqui no Prato Griego. Bom dia, hoje nós chegamos aqui no Prato Griego. Os dias da festa grega, a pessoa tem que entrar no site e ficar de olho a data. Eles fazem festa aqui, no Prato Griego. Viram almoçar, foi? Sim. 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 O que é o Brasil? 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 O Brasil?